Eu disse, já pintou verão Agora no coração Já fez a paz Segue a gente lá no Instagram, vamos filhos da Bahia Salvador Na avenida, na avenida Eu disse, na avenida Sete Na barra, no farol Caramba, na Bahia Oitava maravilha Aracaju, por favor, mostrem por que vocês vieram aqui hoje Piano banda Canta, Aracaju, por favor Vá Essa é a Bahia que nós queremos Eu queria Eu queria E essa foi na minha cor É verdade Isso é Eu queria Eu, eu, laia Eu, eu, laia Bora, 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 bora Eles se já pintou verão Calou no coração E a festa vai começar Amador Éterno Éterno, doutor e osmar Na avenida Eu te ensino na avenida sério Rapaz, eu sou de Ed Navarro, o farol a brilhar E a oitava Oitava maravilha Eu nunca irei te deixar Bora, bora, Araqueju Vem, 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 vem Bora, 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 bora E eu Eu vou dançar No meu grudor Cozindo minha banidade Na glúr Eu queria Que essa fantasia Força e serena E sabe de a paz É E viver Será só Fechejar Amém